Você já teve uma experiência internacional? Com o Família Global você pode, sem nem precisar sair de casa. Mas o que é o Família Global? É o programa da ESEC Brasil para receber um intercambista. Nele, o participante se torna um host, providenciando moradia a um jovem participante de um de nossos projetos de intercâmbio. Mas muito mais do que hospedar um intercambista e recebê-lo em sua casa, é viver a diversidade, aprender novas línguas, costumes e valores. E quem eu vou hospedar? Os intercambistas que chegam ao Brasil por meio da ESEC realizam trabalhos em ONGs, empresas ou startups, a fim de desenvolver um ambiente em que se inserem. São jovens de 18 a 30 anos e podem vir de vários lugares do mundo. O que é preciso para ser um host do Família Global? Ter um local adequado para o intercambista, com acesso à internet, luz e água. Não é necessário quarto individual. Acesso à cozinha e lavanderia. E estar disposto a recebê-lo voluntariamente e sem custos. Ter o desejo de conhecer novas culturas e viver a diversidade. Ou seja, participar do Família Global é deixar um pedacinho do mundo entrar na sua vida e da sua família. Quer saber mais sobre o Família Global e nossos intercâmbios? Acesse a esec.org.br e confira!